Um grande protagonista dos rumos econômicos e sociais do planeta, especialmente no turismo. Muito obrigado. Obrigado. Muito obrigado. Obrigado. Obrigado por me fazer esses comentários hoje. Patoa é realmente crescer. E acho que o evento hoje é talvez o maior e mais significado de todas as ações. É muito honrado por ter recebido este award de Patoa em ITB-Berlin. As Robert Swan said, the greatest threat to our planet is the belief that someone else will save it. É muito bom. 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 É muito bom.